Rui Lira, agora na Cultura em Forma. Está chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para Dido Montenegro, boa tarde para a grande audiência da Cultura em Forma e boa tarde para o nosso Sandro Rodrigues. Boa tarde, professor Rui. Bom, vamos começar pelo caso da Petrobras, que mexe com o bolso de toda a sociedade brasileira e mexe também com o Bolsonaro, o presidente da República. Que, para variar, ontem teve outro dor de barriga, foi para o hospital, mas já está de volta. Tudo bem, melhor assim. Mas vamos lá. Eu já disse a vocês aqui, já coloquei para os nossos ouvintes, que, quando você ouvir falar em qualquer medida que foi tomada, você pergunta qual é o interesse. Quem é que quer que aquilo funcione, que aquilo exista? Porque é o interesse que está mobilizando toda a vida humana, é mobilizada por interesses. A questão que fica para a ética, para a política e para qualquer atividade social é saber se o interesse é legítimo e se esse interesse não prejudica interesses de outras pessoas. Ou de muitas, muitos milhões de pessoas. Então, vejam quais são os interesses que estão envolvidos nessa questão da Petrobras. Basicamente, há dois grupos interessados. Eu nem vou falar no pré-sal, porque os estrangeiros que estavam interessados nisso já passaram a mão na maior parte dos campos, já compraram muita coisa e eles, no momento, parece que não estão nem querendo comprar mais esses poços de petróleo que a Petrobras tem para serem explorados. Mas vamos falar de dois grupos de interesses que estão determinando as coisas atualmente na Petrobras. O primeiro é o grupo de mais de quase 400 empresas que foram constituídas desde o governo Temer para cá para importar o combustível que é refinado nos Estados Unidos. Então, o Brasil passou a comprar uma fortuna de diesel e gasolina, passou a comprar aos americanos, e aí nós temos a combinação de interesses. Os americanos querem vender e os brasileiros querem revender. Compram a eles e revendem aqui dentro, inclusive a própria Petrobras. Como esse pessoal é todo ligado um no outro, como a gente viu na história da Lava Jato, Sérgio Moura era ligado aos interesses dos Estados Unidos, para isso ajudou a destruir a Petrobras, a destruir a Odebrecht e as outras empreiteiras, e a destruir a indústria naval, acabou com os empregos porque isso interessava aos americanos e interessava aos brasileiros que são entreguistas, como esses importadores. Por que eles são entreguistas? Porque esses importadores pressionam a Petrobras para ela não refinar o petróleo no Brasil. Então, eles dizem que refinar o petróleo no Brasil não é um problema tão importante porque a gente pode até correr o risco de desabastecimento. Mentira. Mentira. Porque isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você refinaria até onde as refinaria nossas descem e o preço do petróleo cairia. Por quê? Porque você refina em reais. Qual é a política que eles defendem? Essa política de atrelar o preço do combustível na bomba, atrelar isso, o preço final, atrelar ao preço do dólar e ao preço, sobretudo, do barril do petróleo. E toda vez que sobe lá fora, eles empurram o preço aqui dentro, quando a maior parte do combustível que eles estão refinando e entregando aqui no Brasil e o petróleo que eles estão mandando é noutra tabela de preço. É em real. O petróleo extraído é extraído em real. Então, você tem gente que diz que são 3 dólares ou 3 reais o barril, você vende por esse preço e você compra pelo preço internacional. Então, a Petrobras acaba fazendo um lucro gigantesco porque ela está realmente fazendo isso. Aí vem o segundo grupo de interesses. Os importadores já ganharam deles, porque estão vendendo também por essa política. Então, estão enchendo a tampa. Estão ganhando uma fortuna. Os importadores, notem bem. Aqueles que são brasileiros e que estão jogando o jogo com os americanos para que o povo brasileiro pague uma conta mais salgada, uma conta alta em cima dessa política. Aí vem o segundo grupo de interesses. Com esse lucro alto, os acionistas pressionam porque ganham com esses altos lucros e querem que o dinheiro seja distribuído com eles. Porque o dinheiro do lucro, ele pode ser distribuído conforme uma decisão da empresa. Por isso que eu digo, quando você vê alguém decidir alguma coisa, Petrobras vai distribuir os dividendos aos acionistas porque é uma empresa lucrativa. Aí você pergunta, isso só pode ser desse jeito? Só pode beneficiar esse tipo de gente? Quais são os benefícios que esse pessoal tem? Quais são os privilégios? Aí quando você olha esse acionista, aí você vai descobrir uma coisa. Não é obrigatório pegar todo o lucro e distribuir com o acionista. Qualquer empresa que quer continuar avançando, ela pega uma parte do lucro e emprega dentro da própria empresa. Porque sempre tem o que aumentar. Não é só salário, não é só custos, mas também investimentos. Mais captação de petróleo, mais plataformas, mais navios, ou o que seja que a empresa tem interesse. Mas não, eles pegaram o dinheiro todinho, 106 bilhões de reais, e distribuído com os acionistas. Quantos são esses acionistas? Esses que ganham o grosso do dinheiro. Dizem que não dá 20 mil pessoas. E o nosso país tem duzentos e tantos milhões. E quem é que paga a conta dessa importação cara, com essa política, e esse altíssimo lucro dos acionistas? Toda a população brasileira. Se você estiver agora, no momento, comprando um pacotinho de massa para fazer cuscuz, ou estiver comprando um pacote de café, ou quem sabe lá até um pedaço de carne, que hoje virou privilégio. Qualquer coisa que você estiver comprando, você está pagando a Petrobras. Para esse pessoal ter lucro. Por quê? Porque isso vai pelo mecanismo de impostos, você paga. E um detalhe, esses que receberam 106 bilhões, não pagam imposto nenhum sobre esse dinheiro recebido. Nós todos aqui da classe média e os demais que ganham alguma coisa, temos que pagar imposto de renda pelo pé. Eles não pagam nada recebendo bilhões de reais, como receberam 106 bilhões de reais. Eu repito, bi, baby. Bilhões de reais. Que poderiam muito bem estar dentro da Petrobras para baratear o próprio preço do petróleo, investindo, por exemplo, em refinaria. Aí, qual é o segredo da história, quando eu digo que afeta também o Bolsonaro, além do bolso do povo? É que Bolsonaro não tem força para encarar esse pessoal. Aí, quem mais trabalhou para derrubar o presidente anterior, esse general Luna e alguma coisa, Luna e Silva, que daqui a pouco ninguém nem lembra dele. Esse cara que foi colocado por Bolsonaro foi colocado para manter a política de preço. E Bolsonaro sabia. Aí, agora, para fazer graça, Bolsonaro está dizendo que está tirando o cara, porque ele está mantendo a política de preço. Aí, bota outro cara. O que esse cara vai fazer? Manter a política de preço. Porque ele é um velho consultor que trabalha contra o Brasil, é um entreguista que quer vender a Petrobras, e dizem que Bolsonaro, eu digo dizem porque a imprensa não bate preto no branco, que Bolsonaro disse que se for reeleito vai privatizar a Petrobras, e se privatizar, vocês já sabem, é para atender esses mesmos interesses privados de importadores e acionistas. Então, aí é que o preço vai ficar sem freio. Porque quem é que bota freio em qualquer preço aqui de setor privado? Quem é que bota freio em preço de supermercado, de loja de varejo, da Amazon, de qualquer entregador de pizza? Quem é que bota preço? Aliás, quem é que bota freio nisso? Ninguém. É dizer que está inflacionando e cada um bota o preço que quer. Aí você vai numa farmácia, o remédio custa R$ 14,00, vai numa farmácia que custa R$ 20,00, e vai numa outra o mesmo remédio que custa R$ 30,00, com a mesma validade, com a mesma coisa. Por quê? Porque virou casa de manjona. E Bolsonaro não tem força para nada dentro desse jogo, porque quem colocou esse novo presidente agora foi o Centrão. O Centrão quer os cargos, quer o governo, certamente não vão tentar privatizar a Petrobras agora, porque é ano eleitoral. E Lula hoje já declarou que a Petrobras é uma briga nacional que deve ser travada por todo mundo, ou seja, já está chamando o povo para a rua, para a defesa da Petrobras, e é capaz do povo ir, porque o povo acha que 63% da responsabilidade é pelo alto preço do combustível, é de Bolsonaro. Então, gente, olho nos interesses. Vejam que esse ministro que está caindo agora, ele está defendendo dois interesses. Estava defendendo o interesse de alas evangélicas que queriam dinheiro, tanto para botar no bolso, como para botar também na política. Ele estava fazendo esse jogo. Segundo a gravação, ele estava fazendo a pedido de Bolsonaro. Então, para livrar a cara de Bolsonaro a quem ele tem que ser fiel, ele pediu demissão. Mas o escândalo de corrupção que foi montado lá, esse amém salão que estão chamando, porque é de amém, de coisa de religião, com bíblias, com impressão do nome do cara, esse escândalo todinho de corrupção, que é parecidíssimo com aquele que tinha no Ministério de Pazuello e que foi detectado pela CPI da Covid, e dentro com aquele de Sales, lá com a madeira da Amazônia, nenhum desses troços vão ser investigados. Porque Bolsonaro mantém a mão de ferro, na Polícia Federal, e mantém a mão de ferro na Procuradoria-Geral da República, que é quem pode fazer a investigação. E o Centrão mantém a mão de ferro lá no Congresso Nacional. Então, está tudo armado para todo tipo de ladrão, todo tipo de entreguista, todo tipo de picareta, todo tipo de caba safado, que vive de expediente, que não trabalha, que é malandro, que é picareta, que nunca fez empresa, nunca lutou, ganhar dinheiro às custas da população brasileira. Portanto, gente, olho no interesse. Qualquer medida que você souber de política, eu pergunto, quem é que tem interesse nisso? O que é que o cara quer ganhar com isso? Por exemplo, Bolsonaro vai mexer agora na Petrobras e vai mexer no preço, talvez, usando subsídio, que é um assunto que a gente vai tratar depois. Ou seja, vai tirar dinheiro do governo para dar um subsídio, diminuir o preço, sem mexer no que os caras estão vendendo. Entenderam? A brecha que ficar, entre uma coisa e outra, ele empurra dinheiro do governo, que é dinheiro do povo. Com isso, ele contratou a encrenca para o próximo presidente, até para ele próprio. Porque isso que sai agora vai ter que ser pago mais adiante. Não tem milagre? Dinheiro você tem ou não tem. Se você gasta, fica faltando. Aí ele vai fazer essa jogada para fazer de conta que está interessado no preço. Mas a política será mantida porque ele não tem força para contrariar os interesses desse pessoal. Agora, para contrariar o interesse do povo brasileiro, ele topa contrariar numa boa, como está existindo. Portanto, olho, pergunte, pense, analise quem é que tem interesse. E faça, então, a reflexão típica do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora, uma hora, mais cinquenta e três minutos. Uma e cinquenta e três em Caruaru. O ouvinte pode perguntar ao professor Rui Lira. Faça a sua pergunta pelo WhatsApp, pelo Facebook, tem ainda o nosso canal no YouTube. Isso mesmo, o nosso ouvinte pode mandar aqui a sua participação. O Edilson Carlos Florencio está acompanhando a gente, deixando aqui boa tarde, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, que Deus te abençoe também. Aqui a gente tem a Mônica Costa acompanhando a gente, concordo com você. Pior que aqui está fazendo aqui uma ponderação em relação aos comentários, não é? Mônica acompanhando a gente aqui, concordando com os comentários, discordando de outros também aqui, se a democracia é por demais interessante. Então é importante... discordando seu. Ah, não, aqui o pessoal discordando com alguns comentários, deixa eu ver aqui, aqui é... Dizendo que a rádio não lê os comentários que são contra aqui o Lula, no caso. A gente lê todos os comentários, mas o que a gente leva em consideração, Rui, aqui, André, e quem nos escuta agora, é que a gente não aqui repercute linguagem ofensiva. Isso. Então se você discorda, mas com respeito, a sua mensagem vai ser lida. Agora, se você usa, seja metendo o cacete em Bolsonaro, em Lula, ou em qualquer candidato ou pré-candidato com desrespeito, a rádio não vai ler. Exato. Vale a crítica, a crítica construtiva, a crítica consciente. Agora, como o Dido falou, com desrespeito, mesmo a política, a gente sabe que a gente tem que criticar político mesmo, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Haddad, enfim, mas tem que ter o respeito, porque aqui é um veículo de comunicação, exato, certo? E não vale desrespeito também aos nossos comentaristas, aí seja professor Carlos Silva, seja Davi Cardoso, e até mesmo aos ouvintes, né André? Seja Rui, enfim, exatamente, principalmente aos ouvintes, né Dido? Então seja, se quer se degladear, fique à vontade, use seu Facebook, use seu Instagram, seu WhatsApp, enfim, dê essa porrada em meio da rua se você quiser se degladear, feito animais, né? Infelizmente, tem pessoa que ainda age como animal, fique à vontade, mas o veículo de comunicação, seja a radicultura e suas co-irmãs, emissoras de rádio, obviamente, defendem um debate, um... Sadio. Sadio, respeitoso, é por aí. Aqui no WhatsApp, o Ronald, professor Rui, quer acrescentar? Pois não, professor, com a vontade. Lembrai rapidamente, André e Dido, essa atitude do Will Smith no Oscar, né? Ele, o vencedor do Oscar, coberto de razão, porque o cara fez uma piada ofensiva e desagradável com a esposa dele, mas ele não usou a contra-argumentação, ele usou a violência física. Resultado, com a possibilidade até de ser expulso da academia de cinema, com a possibilidade que ele viu da opinião pública toda se voltar contra ele, porque todo mundo está saturado, encheu o saco com o gente violento, gente que faz arminha, gente que todo mundo quer resolver no berro e na porrada, então ele vai lá e se desculpa diante da sociedade mundial, porque a coisa teve uma repercussão em muitos países, né? Por quê? Porque não se pode adotar a violência como critério. Nem física, nem verbal, né, Rui? Exatamente. Tem um argumento, levanta um argumento, ataque o comediante, faça um protesto, alguma coisa, né? Mas não vá dar uma tapa na cara do cabelo na frente de todo mundo como ele fez, ele não tem esse direito, ninguém tem esse direito. E ainda, Rui, sobre essa questão dessa, digamos, esse clima acirrado, e eu não atribuo isso mais às eleições, eu atribuo isso à falta de civilidade entre as pessoas. Isso. Sabe? Não é Bolsonaro que estimula alguém a ser violento, nem Lula e os demais candidatos. São as pessoas que estão deixando de ser civilizadas. A gente tá voltando à época do homem das cavernas, parece. Então tá bom da gente reconstruir o caminho. Agora, de certa maneira, o Brasil sempre foi muito grosseiro, muito violento. Eu próprio sou uma vítima disso, uma vítima física. É verdade. Eu não só apanhei como levei um tiro na minha perna sem nenhum direito de defesa, um ato de alta violência, lá quando eu era jovem, né? E não é porque eu era jovem, não. Acho que ainda tem gente querendo atirar na minha perna hoje. Tomara que seja só na perna. Entendeu? Mas isso é uma coisa que tá arraigado e a gente tem que sair disso. Porque o Brasil também é o país que mais fala em amor. Então você liga televisão, você ouve música, tudo só fala em amor. É meu amor, minha felicidade, etc. E parece que é feito falta de luz, né? Você fala muito numa coisa porque tá faltando. É, Rui. Quando falta luz, todo mundo, eita, que escuro, né? Todo mundo fala, fala aí, que bom a luz, etc. Porque tá faltando. Importante a gente repensar isso. Então se tá faltando muito, então se fala muito nele. É importante repensar isso e eu repito, não atribuo isso mais a um clima de ideologia política é realmente a falta de civilidade quando a gente prega ódio em rede social, é até mesmo no dia a dia. Enfim, eu acho que a gente tem que redesenhar esse caminho, refazer esse caminho e não adianta estar com a Bíblia sagrada embaixo do sovaco o dia todo e fazer o mal. Não adianta estar com a imagem de Nossa Senhora na mão o dia todo ou com o texto e fazer o mal. Então a gente tem que repensar essas coisas. Claro, claro. Pelo amor de Deus. Tem mais coisas aí do ouvinte? Tem sim. Ronaldo Carlos está dizendo a gasolina não está barata em canto nenhum no mundo. O controle é da OPEP. O lugar barato é no momento na Venezuela. Em compensação a qualidade faz com que os carros não saiam do lugar de pior qualidade. É bom quem não estiver gostando do presidente já começar a fazer as malas. Olha, essa ilação que o ouvinte está fazendo que quem não gostar do presidente é bom fazer as malas isso cabe ao presidente também. ele pode fazer as malas e carregar com ele as malas que ele colocou dentro do governo. Tipo esse ministro corrupto, esse pastor sem vergonha. Tipo aquele Salles ladrão que comprou uma casa por 15 milhões lá em São Paulo. E outras figuras que ele bota que está pendurado em todos eles inclusive os do Centrão para os quais o general Heleno com aquela cara lisa hoje dizia há tempo atrás se gritar pega Centrão não fica um meu irmão fazendo trocadilho com aquela música se gritar pega ladrão não fica um meu irmão. O general Heleno estava dizendo isso lá atrás. Agora ele está calado lá comendo o dinheirinho dele como ministro um ministro inútil e incapaz de impedir que se botasse cocaína no avião presidencial e transportasse para a Europa. Ele, Heleno, que é responsável pela segurança do presidente da República e deixou o próprio Bolsonaro numa saia justa que deve ser um dos poucos países do mundo que cocaína anda em avião presidencial. Mas voltemos agora depois dessa questão. É bom fazer as malas e carregar os malas que estão dentro da presidência que estão na Petrobras estão em tudo quanto é buraco. Hoje 53% da população brasileira acha que a corrupção vai continuar embora Bolsonaro diga que não tem corrupção no governo dele. Não tem porque não investiga. Agora a outra parte da colocação que o ouvinte está fazendo eu não tenho dados para dizer que os carros da Venezuela não andam. Nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi falar nisso. E dizer que o preço está caro em todos os lugares do mundo é uma coisa que o ouvinte não está demonstrando. Por quê? Porque ele não comparou o preço do Brasil com os demais. Só comparou com o da Venezuela para fazer um ataque à Venezuela porque um eleitor de Bolsonaro como o ouvinte se coloca claramente como eleitor de Bolsonaro ele não procura ver dois, três pontos de vista diferentes. Ele só procura ver o ponto de vista que interessa para fazer a publicidade e o ataque ao outro lado como ele chama. Até parece que o outro lado não são brasileiros não são pessoas que pagam imposto não são filhos não são filhas não são crianças não são mulheres trabalhadores pessoas decentes como são todos os brasileiros. Até o ouvinte eu acho que também é naquilo que ele faz com sua família uma pessoa decente. Então meu amigo tome tento analise direitinho o problema da gente não é ter Bolsonaro ou Temer. Temer é tudo indica pelo que se viu até hoje Temer é a mesma coisa de Aécio são desses ladrões descarados que continuam dentro da política brasileira enfiados lá dentro feito esse artulilha esse pessoal todo mundo sabe da vida deles e a gente não vai dar trela a esse povo então pense nisso porque esses caras estão roubando você você está pagando o preço da Petrobras o preço da gasolina aqui não é porque está cara no resto do mundo não é porque desde Temer indexaram o preço da gasolina ao barril do petróleo e o barril só subiu violentamente do ano passado para cá e muito mais agora depois da guerra e eles nunca fizeram esse cálculo porque na hora que a guerra subiu o barril quem está pagando a conta é você não são eles eles estão enchendo a tampa estão enchendo o bolso de comissão de ladroeira e estão enchendo o bolso também de picaretagem com os lucros da Petrobras é isso que a gente demonstrou aqui então tome tempo meu amigo olhe bem pense bem analise bem isso de Jair Bolsonaro ser eleito ou não tanto faz o problema é se essa corrupção essa bandalheira e essa escravização do povo brasileiro vai continuar ou não aqui a gente traz aqui a mensagem do ainda nessa questão de combustíveis aqui o Jailton Arruda coloca assim Rui o combustível brasileiro tem que ser refinado fora do país tornando-se mais caro isso graças ao Lula que prometeu fazer três refinarias e não fez olha tu tá pra lá de enganado vai analisar quem foi que prendeu a refinaria brasileira quem foi que deixou de investir aqui em Abreu Lima vai analisar não foi Lula nem Dilma os investimentos na vendamento desde Temer isso foi tudo travado e veja quem decidiu agora que o Brasil não ia refinar petróleo vá atrás da informação você vai descobrir que desde Temer e com Bolsonaro continua essa política até hoje as refinarias que nós temos não estão refinando o petróleo que podem refinar aí você pensa que isso é inocência ou que tem que ser refinado lá fora isso não é verdade tá refinando aqui dentro aí o que é que eles fizeram porque é um coluio de interesse é gente que tá dirigindo a Petrobras e tá ganhando toco pra fazer isso são corretores e atravessadores que tão fazendo a intermediação e esse pessoal se entende pra todo mundo ganhar aí o que que acontece eles prendem a refinaria a refinaria brasileira tão travadas elas podiam tá refinando não tão refinando a gente tá comprando gasolina refinada no Brasil também não é só do exterior isso é uma mentira que eles levantaram e outra coisa mentira maior ainda que Lula sai olha Lula sai com oito anos de governo lá pra trás depois vem Dilma e continua e quem para e refinaria são os governos de Temer e de Bolsonaro e o preço do petróleo alcançou no Brasil o preço da gasolina e do combustível as maiores taxas históricas com Bolsonaro com o Bolsonaro então não se venha com conversa pra tirar dele a responsabilidade que é dele quem tá lá em cima quem sai da chuva é pra cima olhar e ele tem essa responsabilidade por isso mesmo que ele tá tentando remendar agora ele vai entrar com subsídio pra sustentar o preço mas ele não vai mudar a política de preço nem vai mandar a Petrobras refinar mais porque isso contraria os apoiadores dele que botam dinheiro na campanha dele que são os importadores e os acionistas ele não vai fazer isso nem tem força pra fazer isso nem disposição ele vai inventar é que a Petrobras não presta ele quer vender a Petrobras quer entregá-la então essas são realidades infelizmente amigo mas vai lá no noticiário e analise que você vai encontrar essa mesma verdade que eu tô lhe colocando com todo respeito trazer aqui a mensagem a que Garcia Duarte por que em 16 anos de governo que no caso não foram 16 mas foram caso 14 não é isso porque os últimos dois anos foram como Michel Temer no caso mas por que nesse tempo de Lula e Dilma o PT não conseguiu resolver a problemática da Petrobras que problemática o PT fez o investimento o maior da história do Brasil foi a descoberta do pré-sal hoje o Brasil tem uma reserva que é ambicionada no mundo inteiro o governo Lula e o governo Dilma expandiram a capacidade de refino você veja que a refinaria de gasolina de avião que existia me parece aqui no Maranhão foi criada pelo PT é só você olhar eu não sei o que está acontecendo com alguns ouvintes meus qual é a pesquisa que explica isso que você está dizendo a Petrobras investiu no refino a Petrobras criou uma distribuidora nacional gigantesca que foi vendida a preço de banana a BR é distribuidora tão boa que hoje os caras que compraram de empresa privada estão mantendo o nome da Petrobras embora a rede não seja mais da Petrobras o PT expandiu a rede de gasodutos de um modo que o gasoduto que vem da Venezuela saiu de São Paulo e do centro sul e veio até o nordeste com a rede gigantesca que eles também venderam a preço de banana isso foi o PT que fez então meu amigo vá atrás da notícia vá atrás da informação está lá na internet é de onde eu tiro também aí se você puder desmentir qualquer coisa dessa que eu estou colocando aqui aí você pode dizer que o PT não fez não resolveu agora pergunto também se do jeito que está do jeito que está agora sem investir em refino sem aumentar nem sequer a capacidade instalada do refino vendendo refinaria botando o preço indexado ao barril do petróleo e ao dólar aí você pergunta vai funcionar vai dar certo quem é que vai se lascar no final das contas é quem já está se lascando com a inflação alta induzida pelo preço do petróleo e o Brasil que vai terminar tirando dinheiro do tesouro agora para subsidiar o preço do petróleo e Bolsonaro o que foi que ele investiu qual é o investimento que a Petrobras teve qual é o crescimento que a Petrobras teve com ele o que cresceu o lucro que está para fundo e que eles distribuíram e entregaram inteiramente aos acionistas então eu chamo atenção presta atenção meu amigo olhe direitinho o que você está dizendo e olhe o que você está vendo é fácil entre na internet e procure que você acha tudo nem vá no site do PT nem vá no site da esquerda vá na Folha de São Paulo no Globo puxe as coisas lá para trás e você vai ver quem fez mais pelo petróleo do Brasil indiscutivelmente são as administrações anteriores a Michel Temer por isso mesmo que eles estão atrás nas pesquisas não pense que o povo é tão besta tão idiota como alguns pensam ou querem pensar que não esteja enxergando o que está acontecendo por isso que Bolsonaro está derrotado em todos os cenários de segundo turno só ganha para a Dória que aliás nem ganhar para a Dória é ganhar para o pato morto então essa percepção que o povo está tendo é a percepção do que o povo está sentindo e o povo está sentindo no governo Bolsonaro e esse problema é dele não é meu nem seu ele é que tem que resolver como líder porque no momento ele é o derrotado ele é o candidato mais candidato a derrotar que nós temos para a presidência da República pelo menos é o que aponta tudo quanto é pesquisa e qual é a solução dele de algumas pessoas dizer que as pesquisas não funcionam vá lá atrás que você vai ver entre o primeiro e segundo turno todas as pesquisas davam a vitória de Bolsonaro e ele venceu então a pesquisa era boa lá agora ela não serve mais que é um modelo infantil meio primitivo de algumas pessoas analisarem política é aquele menino que come o chocolate melo beijo e chega para a mão e diz não fui eu não que comi o chocolate com a cara toda melada de chocolate então a pesquisa era boa lá e não é boa agora era boa lá era errada lá quando o Bolsonaro ganhava ah não ele ganhou então estava certo não não pode estar certo porque agora tem que estar errado porque ele está perdendo gente ninguém pode pensar desse jeito não não vai pegar um termômetro na sua casa tirar a temperatura do seu filho e quando dá 40 você não leva ele para o hospital leve ligeiro porque ele vai ter convulsão e é um instrumento de medição que está dizendo não é um médico nem é você então respeite a pesquisa respeite o número respeite o resultado que é o melhor que você faz eu e você e todos nós um grande abraço que a gente está encerrando ainda não aqui a mensagem do Bel Publicidade Boa Vista 1 querem transformar Fernando de Noronha em paraíso dos cassinos no Brasil e os principais investidores são os filhos do presidente claro isso está tudo no conceito porque mais na frente anotem bem o que eu estou dizendo agora mais na frente essa coisa vai ser descoberta viu gente eles não vão conseguir botar a mão na Polícia Federal e na Procuradoria Geral da República séculas per sécula secular o homem não pelo fim dos tempos não isso vem à tona a corrupção de Moro e a de Dallagnol que ninguém acreditava veio à tona agora todos dois milionários um comprando apartamento de cobertura em Curitiba o Dallagnol em dois prédios diferentes por fortuna e Moro recebendo aquele toco nos Estados Unidos de 3 milhões de reais ficando rico de uma hora para a outra ministro da Fazenda ministro da Economia como Paulo Guedes com dinheiro em paraíso fiscal presidente do Banco Central com dinheiro em paraíso fiscal isso é coisa lícita é coisa certa é coisa decente não é um bando de ladrão um bando de corrupto e que estão indo em cima do bolso do povo e tirando a última gota de suor e de sangue que as pessoas dão no seu trabalho pergunte qualquer um faça a pergunta o que é que compra hoje o salário mínimo já corrigido mil e duzentos reais o que é que compra esse salário o que é que comprava lá atrás o salário mínimo então é só comparar que você vai ver a realidade objetiva aqui um abraço para o Fábio Nunes deixando para a gente uma boa tarde o doutor Flávio Holanda coloca aqui a verdade só incomoda quem vive na mentira uma ponderação importante na verdade belíssima belíssima Renato do Vassourau boa tarde professor o senhor realmente acha que se Lula for eleito vai melhorar onde toda corrupção no governo do PT tendo Lula como líder olha quem está dizendo que Lula é líder de corrupção é você os tribunais brasileiros alguns de primeira instância tribunais não juízes de primeira instância outros na segunda instância e na instância de cima foram 23 processos não sei se você sabe mas fique sabendo agora para não repetir isso que você está repetindo deram Lula como inocente inclusive a acusação que caiu foi justamente essa que você está fazendo aí de maneira inocente ou mal intencionada é a acusação de que ele era chefe de quadrilha caiu e faz três dias caiu também a acusação das pedaladas fiscais de Dilma Rousseff então eu estou lhe dando a informação para lhe dar o benefício da dúvida agora estou lhe dando a informação que você parece não ter mas a partir de agora você tem que calar a boca e não dizer que Lula é ladrão porque você não pode provar você não pode acusar você não pode indiciar depois que toda a justiça brasileira colocou o ex-presidente Lula como inocente isso vale para você e vale para mim se a gente tiver pendência com a justiça e considerar a gente inocente nenhum picareta nenhum malandro nenhum irresponsável pode chamar a gente de ladrão porque a justiça disse que não então essa é a questão agora se Lula vai melhorar ou não esse não é o meu problema meu problema aqui é analisar o seguinte o povo quer botar Lula no governo e depois que ele entrar no governo a gente vai analisar o que é que melhora o que é que não melhora porque ele não é santo não é milagreiro e não vem aqui para mudar as coisas agora para fazer o que o país está tendo agora crescimento baixo inflação alta desemprego alto gasolina nas nuvens esse é que o povo parece que não quer mais no governo então quem é candidato a ser derrotado é Bolsonaro quem é candidato a vencer é Lula e o que vai acontecer depois isso pertence é o destino e nós queremos estar aqui para analisar junto com você e ver os resultados agora lhe peço uma coisa se Lula melhorar mude deixe o seu candidato porque ele não prestava você não tinha notado mas quando viu Lula melhorar aí você pode dizer bom esse meu ex-candidato não me interessa mais fique do lado certo se for o caso as refinarias estão com 75% da capacidade de refino o governo Lula descobriu pré-sal uma reserva de 7 trilhões de barris de petróleo volta-se negrafista exatamente são os dados que eu tinha falado aqui que eu não estou mais nem dando porque as vezes a gente coloca o dado e as pessoas pensam que a gente quer fazer algum tipo de propaganda não é o caso mensagem aqui do Dede Freitas boa tarde Rui Lira se as eleições estaduais fossem hoje qual era a situação de Raquel Lira caso ela seja eleita isso só vai saber a gente só vai saber isso na campanha a gente não vai ter condições de desenvolver um raciocínio ainda quando todas as peças do jogo não estão colocadas isso só vai acontecer em julho depois das convenções agora eu vejo Raquel como uma candidata promissora acho que ela tem força para se colocar embora que agora ela tenha um outro flanco porque ela era a única candidata mulher de expressão e agora tem Marília Raiz então há muita coisa para correr nesse jogo e a gente vai ter que esperar um pouco infelizmente mas ela é uma candidata promissora uma candidata que tem o que dizer tem uma tradição política de família já estão colocando pelo que eu vi ainda agora com Douglas Sinta que não é automático um apoio dela a Bolsonaro que para ela seria um suicídio se ela apoia a Bolsonaro ela vai no buraco porque a campanha aqui será o seguinte quem está com Lula e quem não está a campanha vai ser essa em Pernambuco então ela vai ter que se posicionar se ela ficar ao lado de Bolsonaro aí é outra história mas Marília já disse que fica com Lula e o candidato do PSB o Danilo Cabral também vai ficar com Lula então serão dois candidatos do lado lulista contra os demais mas paciência viu vamos ver professor sobre o vice de Lula Alckmin o que o senhor tem a dizer sobre Alckmin pergunta aqui o Rosival Silva do Salgado a ótica e o raciocínio que o PT seguiu e Lula seguiu é que era melhor ampliar a dimensão política da chapa com um elemento eu digo elemento no bom sentido elemento como peça participante como Alckmin que não é um extremista de direita como Bolsonaro que não é um oportunista picareta como Dória que se agarrou com Bolsonaro e depois jogou fora então Lula entendeu que Alckmin seria uma aposta numa pessoa mais civilizada e que teria que trazer setores do PSDB que são pessoas que tem capacidade de conversar de dialogar e de trazer para uma aliança política ampla uma ampla e larga associação política digamos assim uma coligação política um entendimento político para derrotar o fascismo de extrema direita esse é o raciocínio que o PT seguiu mas eu recomendo ao ouvinte que espere para ver como é que o povo vai julgar isso porque o que tem pesquisa até agora sobre esse assunto é que a população não está incomodada a população que declara voto em Lula não está incomodada com a presença de Alckmin quem está querendo fazer o cavalo de batalha para dizer que Lula mudou de posição ou qualquer coisa são os adversários e os adversários têm razão para qualquer bolsonarista é interessante dizer que Lula está se contradizendo não é? isso é uma coisa normal no discurso político mas talvez Lula tenha muito mais contradições de Bolsonaro apontar do que Bolsonaro tem contradições de Lula para colocar e quem vai ser o juiz disso quem vai decidir é o povo não é o comentarista da rádio cultura não é o ouvinte da rádio cultura ele vai tomar sua decisão pessoal mas o todo é que vai importar e o todo está dizendo que ainda que o vice de Lula fosse o cão o povo queria eleger Lula porque é a cabeça de chapa é isso que a pesquisa está dizendo e não muda desde novembro de dezembro do ano passado que vem assim não muda também abriu acabando março agora entrando em abril sexta-feira já abriu e Lula continua na cabeça ganhando de lavada no segundo turno para qualquer um Lula ganha de todos e Bolsonaro perde de todos exceto de Dória como eu já falei mensagem aqui deixa eu ver do ouvinte o Alisson Gilberto nosso país está fadado ao fracasso e às mesmices de sempre independente de ser Lula ou Bolsonaro só pensam no bem deles mesmo é é um raciocínio uma hipótese que não se confirma com o governo que Lula fez vamos recordar de novo para variar Bolsonaro nunca alcançou nenhum índice de crescimento parecido com os que Lula conseguiu enquanto presidente então tudo que foi feito no governo nos oito anos de Lula que levaram ele a sair com oitenta por cento de aprovação Bolsonaro está com cinquenta e três cinquenta e cinco sessenta de reprovação Lula saiu com oitenta de aprovação então o juízo do ouvinte para o futuro a gente não pode discutir pode ser até que Lula se saia mal e que dê errado mas pegando pelo passado imediato de um com três anos de governo e o outro pegando os oito anos em que governou não dá nem para comparar e é o que o povo está fazendo comparando e optando por Lula compara opta por Lula então dizer fazer essa tabula rasa de que tudo vai dar errado não bate com o passado porque lá com Lula não estava errado o Brasil era a sexta economia do mundo agora é a décima terceira o crescimento o nível de crescimento foi um dos mais elevados para qualquer período presidencial que o país teve então infelizmente o ouvinte está querendo jogar a história por debaixo do tapete ou jogar debaixo da cama para fazer de conta que não existiu para sustentar uma tese que ninguém pode provar que é que o Brasil vai dar errado quando Lula assumir errado já está né gente errado já está repito crescimento pífio são três anos de Bolsonaro com aquele pedaço de Temer dá cinco seis anos mais ou menos o Brasil o Brasil não passa de dois por cento quem reconheceu isso agora foi o presidente do Banco Central a coisa não funcionou reforma trabalhista previdência não funcionou por quê? porque hoje sim é que o governo está entupido de corruptos e eu digo mais Bolsonaro não é o chefe não ele é apenas o cara que não tem força de liderança e não tem talvez as condições éticas necessárias para conter a corrupção que está dentro do governo dele a partir da família dele cadê a investigação da rachadinha para dizer que ele é inocente empurraram para debaixo do tapete com a ajuda da justiça o TS o superior tribunal de justiça foi quem pegou as provas contra Flávio Bolsonaro e remeteu para a primeira instância e invalidou várias provas que eram legítimas para quê? para proteger Bolsonaro porque na justiça também tem corrupto na justiça no exército na área evangélica no centrão isso aí já é pleonasmo no agronegócio no empresariado em todo canto tem corrupto no Brasil e esse pessoal está ganhando dinheiro com o Bolsonaro no governo então o Bolsonaro nem encontraria os interesses deles nem combate para que o povo brasileiro não seja roubado e isso a gente vai ter prova evidente muito tranquila talvez já a partir dos primeiros meses do ano que vem abraço para os ouvintes que estão acompanhando a gente aqui no nosso canal no Youtube Bruno Gomes muito obrigado pela audiência está aqui acompanhando a gente aqui é Brenan de Costa é isso mesmo é um nome diferente aqui bonito inclusive aqui é o Brenan é o Brenan Costa muito obrigado também acompanhando a nossa programação aqui no nosso nossa página no Youtube no Facebook perdão o pessoal que acompanha também a gente no Youtube aqui tem muita gente aqui acompanhando hoje aqui também bom demais a audiência a numeração está alta aqui também no nosso canal no Youtube inclusive o pessoal que está acompanhando pelo Face que ainda não acompanha então o pessoal também pode escolher aí ó se quer assistir a gente pelo Youtube ou pelo Facebook da Rádio Cultura tem as duas opções também fiquem à vontade e quando o pessoal manda mensagem aqui em nosso canal no Youtube a gente lê também claro sempre com aquele filtro né mensagem que pode ser publicada que pode ser aqui reverberada logicamente dentro desse filtro aqui de respeito digamos assim né André? aqui no WhatsApp exatamente Lido aqui no WhatsApp 981091130 o Ellison boa tarde a todos da Rádio Cultura porque o presidente vive reduzindo os impostos de vários produtos e essa diferença não chega ao consumidor muito pelo contrário a tendência é sempre os preços subirem exatamente amigo porque quando você reduz imposto você teria que ter uma maneira de obrigar quem na ponta você reduz por exemplo IPI então IPI incide sobre o preço de geladeira de automóvel e de outros bens duráveis IPI imposto de produtos industrializados você reduz o imposto então teria que ter a contrapartida do empresário para acompanhar na redução do custo que ele teve acompanhar a redução do preço aí tem que ter governo para isso e o governo tem que ter munheca ou capacidade de liderança porque a capacidade de liderança nos governos do PT eram representados pelas câmaras setoriais pelas câmaras de empresários que se reuniam às vezes mensalmente com o governo para dialogar sobre preços por isso que a inflação foi mais baixa porque para o dialogar com o governo ele não podia ir contra o interesse do governo que é o interesse do povo por isso que governo é importante por isso que política é fundamental quem diz ah eu não me interesso por política é porque é tapado porque não entende nada de sociedade humana toda sociedade humana tem política e toda política tem que ser partilhada pelo povo senão os caras vão lá e fazem o que querem então tinha câmara setorial agora não tem mais nenhuma agora cada um vai direto lá no presidente ou manda um recado por um filho do presidente para dizer o que que quer aí ele baixa o imposto e o cara faz o que mantém o preço aí aumenta o lucro porque ele não está pagando mais o imposto é assim que funciona não é simples mas é assim é um governo que tatua no interesse do rico e ele agora está querendo baixar o imposto também dos estados na questão do petróleo querendo vender uma ideia inteiramente mentirosa de que o problema do alto preço do combustível no Brasil se deve aos governos estaduais e ao ICMS que é um governo que aliás é um imposto estadual isso é mentira é uma falácia porque antes você tinha o preço mais baixo como teve com Dilma e com o próprio Bolsonaro e que não tinha nada a ver porque a alíquota do imposto estava mantida do mesmo jeito aí inventam falácia inventam mentira todo dia e não tem munheca nem tem capacidade de liderança para fazer o empresário baixar preço e o povo paga a conta de novo paga a conta do petróleo paga a conta do imposto que não cai por isso o preço não chega na ponta da prateleira não chega na ponta da gôndola do supermercado professor Rui muito obrigado por sua participação hoje com um bônus digamos assim porque a gente inclusive teve aqui duas vezes o tempo que estava previsto quando acontece isso a gente aproveita o máximo que explora bastante aqui a sua fala e também digamos assim dá mais espaço ainda para o ouvinte foi o que aconteceu hoje exatamente muito obrigado professor isso a nossa alegria é que o ouvinte participe eu vou dar até uma dica a vocês como isso tudo fica gravado isso que eu falo se vocês quiserem é claro você tem esse direito sim sim mas é só uma sugestão você vai lá pega a gravação procura ver quais são os pontos fracos da argumentação o que foi que a Rui já falou que é meio fraco etc faz a pesquisa traz os dados as informações a respeito e senta no comentário tá não precisa me chamar disso ou daquilo nem minha mãe disso ou daquilo até que a memória dela já faleceu não precisa ofender ninguém você pega o argumento e tenta encalacrar o comentarista tenta derrubar o pensamento do comentarista a favor do seu candidato é claro se você for petista você tenta derrubar se você for bolsonarista você tenta também sabe o que vai acontecer? aquilo que eu digo direto todo mundo vai ganhar você vai ganhar porque fez uma pesquisa decente foi as fontes trabalhou procurou a brecha criou o argumento trouxe o argumento escreveu o argumento que não é pra qualquer um e tentou derrubar aquilo que você acha que é o interesse do seu candidato ou seu politicamente isso é democracia aí você joga essa peteca aqui de cima pra ver se eu aguento aí vamos dizer que eu aguento aí você ganha porque você vai descobrir que estava errado e saber que está errado é importante pra todo mundo a religião serve pra isso a psicologia serve pra isso a história ensina a gente o pai e a mãe a experiência dos amigos o amigo que aconselha é pra gente não continuar errando ou não cair no eu errar todos erramos aí você nota que errou aí vai consertar vai pegar outra fala minha ou a mesma melhorar seu argumento e vir de novo em cima pra discutir pra discutir matar e morrer arengar, torcer nada disso você vem na boa e aí eu vou me virar do lado de cá se eu tiver errado eu vou dizer olha, estou errado eu digo a você lhe garanto isso se eu tiver errado eu digo, estou errado se eu não tiver e tiver certo que eu também vou fazer fica perto do lado de cá ganha o meu ouvinte ganha você porque aprendeu o caminho das pedras é provável que em muitas situações você saia menos forte do que eu porque eu vivo nisso há 70 anos não, aí eu teria 4 eu tenho 74 mas dizem que dos 15 anos em dia, 16 eu já me enfronhava em ler história em ciências sociais já trabalhava em educação já era um carregador de fio na radicultura já fazia reportagem já aprendia com os grandes do rádio de Caruaru como Pinto Lopes Edécio Lopes Arnaldo da Liberdade né e tanta gente que nos ensinou aqui Macdovell Zé Almeida sobretudo que era o grande pai da gente ensinou muita coisa Queiroz Antônio Torres Marco Moura a sabedoria pessoal de cada um a gente aprendeu muito durante esse tempo então pode ser que o ouvinte partindo para confrontar a gente não leve a melhor de cara mas é bom tentar porque como a gente é humano e erra a gente também se emociona se entusiasma se acha às vezes tem hora que eu me acho eu digo ó Paulo fiz um comentário muito bom às vezes a gente se sente assim aí vem você de lá e me bota um freio aí ganha você ganho eu se botar o freio ganho eu se reconhecer se eu tiver certo você ganha se você tiver certo você ganha se só tiver um pedaço certo em você eu aproveito e você aproveita o meu pedaço certo e a gente nota que a verdade pode ser unida mesmo em posições diferentes e por aí vai é só uma dica viu só uma dica faça se quiser se achar que vale se achar que é bom eu tenho certeza que é bom mas se você não achar que é bom continue só não fale da minha mãe nem da André Santiago que todas merecem absoluto respeito e a educação é boa e a gente gosta e respeito mais ainda é bom e a gente gosta nem dá de dedo e não vamos acatar deixa a minha velhinha quieta não vamos acatar a linguagem de maleducado não vamos acatar a linguagem de desaforado nem vamos acatar a linguagem de estúpido que não tem capacidade de argumentar e quer ofender as pessoas e ganhar no grito esse não tem lugar na radicultura nunca teve por mais de 60 anos da rádio ela nunca deu espaço para esse tipo de gente nem no microfone nem fora dele um Israel cortou simplesmente o som e outro Israel fez simplesmente outro discurso fosse político tivesse dinheiro não tivesse a cultura sempre teve esse critério teve um tempo André eu não sei se você lembra que o slogan da cultura era a emissora da família caroaruense família no sentido de respeitar as filhas os filhos os pais as mães que criaram a grandeza a alegria a força e a beleza de caroaru e em respeito a essas pessoas não se permitia palavrão não se permitia agressão barata nem achincalhe nem deboche nem essas coisas todas que até hoje a gente honra esse compromisso vocês nunca viram aqui um achincalhe direto ao ouvinte do ponto de vista da atingir a moral ou a ética pessoal individual e a honra pessoal de qualquer que seja o ouvinte e se por acaso acontecer processem estes comentaristas e processem a rádio está no direito de cada um professor Rui boa tarde e até hoje é terça-feira até quinta-feira quinta estaremos de volta com muita alegria e doido que desse tempo desse mesmo que deu hoje boa tarde Dino Montenegro muito obrigado pela sua gentileza habitual boa tarde André Santiago pela extensão também que beleza boa tarde a Sandra Rodrigues pelo excelente som e sobretudo eu me derreto todo quando digo isso é de coração alegria de agradecer mais uma vez a grande audiência da cultura em forma de agradecer e aí